E aqui estamos então demonstrando o nosso perfil Vigacalha, base regulável, ajustável ao ângulo de inclinação da cobertura. Com 4 polegadas ou 100 milímetros, ele se ajusta ao ângulo de inclinação. Aqui estamos vendo, de um lado e do outro, aqui já mostrando, um lado colocado a sua tampa. E do outro lado, aqui como fica este perfil, muito, muito bacana. Então você pode comprar perfil de 3 polegadas, agora de 4 polegadas e assim colocar os perfis em cima, sendo ele reto ou curvo. Iremos então fazer a demonstração para você. Então está aí, mais um lançamento da PoliSolux para que você possa optar e escolher de acordo com o seu projeto.